A Prefeitura da Barra dos Coqueiros quer que você tenha um documento que comprove que você é o dono da sua casa. A gente está aqui hoje distribuindo o convite com toda a documentação necessária para que a população tome conhecimento da reunião que a gente vai fazer no dia 2 de setembro, sábado, na Igreja de São Pedro Pescador, a partir das 9 horas da manhã. Se você participar dessa reunião, você já vai ter o atendimento preferencial, vai receber sua senha para o credenciamento que vai começar na semana seguinte lá na Secretaria de Planejamento. No final desse processo, você recebe um título reconhecido pelo cartório de que você é o dono do seu imóvel de fato. Documentos necessários para se cadastrar na Reurb são RG e CPF dos beneficiários, o comprovante de residência atualizado e o IPTU, o comprovante de posse, aquele recibo de compra e venda que a gente geralmente tem e documentos diversos para comprovação de estado civil e comprovação de renda do ocupante. Se, por algum motivo, você não estava contemplado na primeira fase, agora chegou a sua vez. Na segunda fase, a gente ampliou para todo o bairro, isso mesmo. Qualquer rua do Moisés Gomes está agora incluída para a segunda fase do projeto de regularização fundiária do município. A gente está finalizando agora o processo no bairro Moisés Gomes para dar início aos demais bairros da nossa comunidade. A gente está finalizando agora o processo no bairro, isso mesmo. A gente está finalizando agora o processo no bairro. A gente está finalizando agora o processo no bairro, isso mesmo.